Suculentas de sol pleno, será que a gente consegue cultivá-las somente a sol pleno? E se a gente as cultivasse a meia sombra, será que daria certo? Hoje eu mostro para vocês o resultado que eu tenho aqui no meu jardim com algumas suculentas de sol pleno e que cultivo a meia sombra. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o espaço, gente, é esse, é um cantinho aqui que eu tenho da minha casa, do lado da minha casa, aqui no sítio, um cantinho simples, mas que tem dado muito certo. São suculentas, a maioria de sol pleno e que cultivam nesse espaço aonde elas pegam muito sol de manhã e à tarde, como vocês estão vendo, agora é duas e meia da tarde, gente. Aí pelas duas horas, uma hora, uma e meia, uma e meia já tem sombra aqui, tá? Então, elas pegam o sol da manhã, o sol das oito da manhã, que agora é outono, né? Então, o outono demora um pouquinho mais o sol nascer, mais ou menos quinze para as oito, que está começando a bater sol aqui, até meio-dia, meio-dia e trinta. E depois, é um local bem iluminado, ó, bem iluminado mesmo, tá? Porém, na sombra, né? Porém, na sombra. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui as plantinhas e até mostrar para vocês que aqui é muito sol mesmo. Aqui eu fiz o replante recentemente de um vaso que eu tinha da Ellen, que elas chegaram até a queimar, gente, ó. Então, né, nesses últimos dias, esses últimos dias de verão, o verão ainda ele caprichou, caprichou e muito. Eu fiz esse replante bem no finalzinho do verão e ainda deu uma queimadinha. Então, temos muitas plantinhas aqui. O sucesso para que essas plantinhas deem certo, gente, é porque realmente na parte da manhã, aqui é muito sol. Então, no verão, sete, sete e quinze, já tem sol. Esse sol vai até uma hora, uma e meia, duas horas da tarde no verão. Quando começa a chegar a próxima estalção, que é o outono, então isso começa a mudar. O sol, ele nasce entre quinze para as oito, oito horas conforme o inverno vai chegando. E a tarde, né, a meio-dia, quando chega mais lá no inverno mesmo, já não tem mais. Mas, é um local que fica muito iluminado. E eu acredito que essa iluminação se deve, gente. Como a gente tem brita aqui, ó, nesse espaço aqui, né, é brita, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É brita, né? Então, o sol, ele reflete aqui. Aquelas lá ficam a sol pleno, né? Lá é torrando no sol o dia inteiro, gente. Então, o sol, ele reflete aqui e faz com que esse cantinho, ele fique bem iluminado. Tá vendo, ó? Então, eu acredito que esse seja um dos segredos das minhas suculentas estarem a meia sombra ali e estarem dando certo. Então, gente, isso aqui seria o sol pleno. Onde elas estão totalmente ao sol, não tem sombrite. Elas estão totalmente desprotegidas e elas ficam assim, ó. O dia inteirinho no sol, tá? Quanto mais sol, mais bonitas as suculentas ficam. Claro, no verão teve uma exceção, né? Sol estava demais, muito quente, torrou um monte de plantinhas. Algumas ficaram bem, não deram tanta bola. Outras realmente sentiram muito. Mas a maioria aqui, elas gostam bastante desse ambiente, bastante sol. Aqui essa bancada aqui eu sempre, né, tenho plantinhas de sol pleno. Lá também, né, os meus dois painéis de latinhas, né? Eu sempre procuro colocar suculentas de sol pleno. Tem algumas suculentas de meia sombra que eu já mostrei pra vocês, né? Que eu cultivo como aqui, ó. Aqui nesse arranjinho eu tenho algumas suculentas de meia sombra. Essa tá até amarronzada, tá vendo? É uma ravorte que fica até mais amarronzada. Mas eu cultivo mais, gente, agora no outono, já no verão, essa ravorte ia queimar totalmente e não ia dar certo. Então, pra esclarecer bem, isso aqui é o sol pleno, onde elas pegam o sol o dia inteiro em torno de 7 a 8 horas de sol, tá? Então, 9 até 10 horas seria o sol pleno. E meia sombra é em torno de 5, 6 horas de sol por dia. Olha, deu pra entender bem agora? Deu pra entender qual é a diferença entre sol pleno e meia sombra? E sombra, gente, é suculentas, é plantas que não pegam sol em nenhum período do dia. Eu não tenho, pra deixar bem claro, eu não tenho suculentas à sombra. Eu não cultivo suculentas à sombra. Todas as minhas suculentas, ou elas estão assim, a sol pleno, ou elas estão a meia sombra, onde elas pegam. Ou o sol da manhã, ou o sol da tarde. Ó, aqui é um exemplo que de manhã, gente, aqui é sombra, sombra total, não pega sol. Porém, 2 horas da tarde aqui, já começa a pegar sol. Então, vai das 2 até umas 4, 4 e meia. Então, aqui eu vou cultivar quem? As alois, as ravórteas, essas suculentas que não são, que não preferem tanto sol forte, né? Olha que coisa linda que tá aqui, gente, a obtusa. Então, aqui eu tenho as suculentas que são de meia sombra, aquelas realmente de meia sombra, né? Que se você for cultivar lá a sol pleno, elas irão queimar. Agora, no outono, até que a gente consegue cultivar algumas, assim, em locais mais estratégicos, até que dá certo. Mas a maior parte do ano eu cultivo elas assim, tá? De manhã aqui elas pegam sombra e à tarde, então, elas se deliciam com esse solzinho gostoso. Outro segredo, gente, é o substrato. A gente sabe que se a gente não usar um substrato bem adequado, isso não vai dar certo, né? Então, um substrato bem drenante, um substrato que a água entre e escorra rápido, um substrato que também seque rápido. Eu tenho, gente, vídeo no meu canal do meu novo substrato. Na verdade, o substrato que eu sempre usei, eu fiz alguns testes ao longo do tempo, sempre estou fazendo testes. Vocês sabem que eu gosto de fazer esses testes, eu gosto até de saber, né? Se realmente dá certo, se aquele determinado substrato combina com o meu clima. Então, o substrato que eu tenho usado nas minhas suculentas em local coberto, e tanto também as minhas suculentas no tempo, eu faço uma medida de substrato próprio para suculentas, de jardim, uma medida do condicionador de solo, uma medida da perlita, quando eu tenho perlita, quando eu não tenho perlita eu uso o isopor picado, uma medida da casca de arroz carbonizada e uma medida, gente, do carvão picado. Então, é tudo um, tá? Uma medida de cada. Olha ali, gente. Um moradorzinho que se escondeu agora, né? Não quer aparecer aqui. Olha, lá está ele, ó. Depois eu tiro ela dali. Então, é tudo um, tá? Uma medida de cada. Então, ele fica um substrato muito drenante. Eu tenho um vídeo, o último vídeo que eu fiz, sobre replantes. Lá eu mostrei bem certinho o meu substrato. Se você quiser ver, lá eu mostro a marca, mostro o tipo, da onde eu compro, tá? A quantidade, como eu faço os meus replantes. Então, assim, é você acessar aí a playlist do canal e ver lá, tá? O vídeo onde eu falo sobre replantes. É um vídeo bem recente que vocês podem estar acessando. Outro fator bem importante, gente, para que essas plantinhas, que são plantinhas de sol pleno, derem certo aqui a meia sombra, é o tamanho do vaso. A maioria dos meus vasinhos são assim, ó. Bem pequenininhos, em latas, né? Tenho também vasos de cerâmica, tenho vasos de plástico também. Tenho, claro, vasos um pouquinho maiores, mas a maioria eles são assim, bem pequenininhos. E os maiores, gente, esses maiores aqui, tanto as latas de leite, deixa eu ver aqui, tenho as latas de achocolatado, que são um pouquinho os maiores, né? Aqui eu tenho uma lata, essa reciclagem aqui, gente, eu tenho que refazer essa pintura. Eu usei uma canetinha, mas não deu muito certo, tá vendo? Ela apagou. Então, os últimos que eu tenho feito, ou eu uso uma canetinha que eu sei que vai dar certo, essa foi um teste, né? Ou senão eu faço o contorno com o próprio pincel. Pincel bem fininho, eu sei que é mais demorado, o lápis, a canetinha, ela é muito prática, né? Ela favorece o nosso trabalho. Mas aqui, ó, eu tenho outras pinturas ali que já apagaram. Já daqui da Frida Kahlo, ó, aqui já não apagou. Aqui eu fiz todo o contorno com tinta mesmo, o pincel. E aqui eu já usei um pincel que, realmente, esse não sai. Porém, esse ali é mais grosso. Aqui, como eu usei um outro pincel que era mais fininho, apagou. Então, né, a gente tem que providenciar uma nova reciclagem aqui. Na verdade, só dar uma arrumadinha, arrumadinha pra ele ficar bonitinho. Então, como eu estava falando, né, gente? Comecei a falar da reciclagem, ali me perdi. Mas, quando as latas são maiores, o que eu faço, né? Porque eu falei das latas pequenas, que as latas pequenas dão mais certo, né? Por elas conterem menos substrato, secarem mais rápido. Então, é um fator que vai ajudar muito das latinhas pequenas você cultivar suculentas de sol pleno à meia sombra. E esses vasos maiores aqui, ó, tem esse maiorzinho aqui. Esse aqui já é de cimento, ele já vai drenar bem rápido a umidade. Já essas outras latas de leite, que são maiores, eu faço uma drenagem maior. Então, em vez de eu colocar, né, só um fundinho aqui embaixo de drenagem, eu coloco meia lata. Então, meia lata. Ou eu coloco o isopor picado, que eu uso bastante. Ou eu coloco o carvão picado, tá, gente? Tem a argila expandida também. Quando tem argila expandida, eu também uso. Então, assim, eu uso de tudo aqui, tá? Eu não tenho uma preferência. Eu uso aquilo que eu posso, quando eu posso comprar. Quando eu não posso comprar, eu dou um jeito de, né, de usar outros materiais que também dão certo. E que, né, que são mais em conta, que a gente consegue adquirir mais fácil. Então, né, essas latas que são maiores, a dica é essa. Fazer uma drenagem bem grossa, tipo meia lata aqui, ó. E daqui pra cima, o substrato. E um substrato bem leve. Essa latinha aqui, gente, veio lá da Jô Batista. Olha, Jô, que coisa fofa. E aqui eu coloquei, eu fiz recentemente, o replantio dessa plantinha. Essa é uma paraguaiense variegata, gente. Só falta ela ficar variegata. E essa plantinha, ela fica variegata só no inverno, conforme vai esfriando. Quanto mais frio, mais vai aparecer. Por enquanto, ainda ela não está, ó. Fiz recentemente o plantio dela. Vou esperar ela enraizar um pouquinho mais e, quem sabe, colocar ela um pouquinho no tempo, né? Lá pega mais sol, pega mais frio. Ela precisa de frio pra ficar estressada e ficar colorida. Então, essa é uma paraguaiense variegata. E essa paraguaiense variegata, gente, veio lá da Betina, do Jardim da Betina. Betina Plantas, tá? Olha que fofíssimas. Outra dica importante, gente, pra você que vai cultivar, assim, ó, suculentas a meia sombra, é a quantidade de regas. Então, você, né, se você vai cultivar a sua plantinha a meia sombra, você não pode exagerar na quantidade de regas. Então, você vai observar o seu clima, se é um clima muito seco, se é um clima muito úmido. Vai esperar o substrato secar, porque a gente, né, depois de um tempo que a gente já cultiva, a gente tem que saber, sim, quanto tempo demora pro substrato secar nos nossos vazinhos. Eu sei quanto tempo demora. Eu já tenho experiência, né, há mais tempo, cultivando há mais tempo, e sei quanto tempo demora pra esses vazinhos estarem secando. Então, aqui no meu jardim, no verão, quando está muito quente, muito sol, eu vou molhar em torno de cinco a seis dias de espaçamento. Eu molho, espero cinco dias, depois molho de novo. Já no inverno, isso muda. No inverno, gente, eu chego, às vezes, a ficar até vinte dias sem molhar. Isso mesmo, tá? Vinte dias. Por quê? O inverno, como os dias são mais curtos, né, são mais fresquinhos, o substrato, mesmo sendo muito drenante, ele demora mais a secar. Então, pra garantir que essas suculentas não melem as raízes, pra que elas não fiquem, funguem, pra que não sejam atacadas por colchonilhas, eu dou um espaçamento maior pra que esse substrato seque. Então, às vezes, em torno de quinze a vinte dias, eu demoro pra molhar, tá? E aqui, gente, eu tenho uma Rainbow, que também deu uma queimadinha, ó, aqui no finalzinho do inverno, do verão, ali, ó. Esse broto aqui é tudo broto crescido agora no outono, e esse aqui é do finalzinho do verão. Pena, né? Mas não tem problema, ela já vai começar a crescer aqui, ela já tá crescendo, e essas folhas ela vai descartando. Então, agora ela não vai queimar mais, né? Agora ela já tá aqui, ela já pega o solzinho. Aqui eu tenho uma Electra, que perdeu totalmente a cor, gente. Essa planta fica muito linda, é uma Gavoide, que no inverno, essas folhas aqui, elas tendem a ficar bem avermelhada. Vamos ver, né? De repente, eu tenho que até fazer o replante dela. Tô pensando se vou fazer. Aqui é uma lata que veio lá das suculentas da Gi. Olha que linda, gente. Essa lata, tipo casinha. De repente, eu até faço o replante dela. Vou deixar ela na mesma lata, só trocar o substrato. E todas as plantinhas que você cultiva aqui, dão certo, Ruth? Nem sempre. Às vezes, eu trago plantinhas pra cá, que não dão certo. Então, o que eu faço, realmente, é aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, gente. Observar, vou acompanhando. Aí, eu trago uma plantinha pra cá, eu vou ver se realmente vai dar certo. Se, de repente, às vezes, ela não precisa de mais sol. Ou, ao contrário, ou, às vezes, ela precisa de menos, né? Às vezes, eu trago plantinhas pra cá, que são de meia sombra, mas que não dão certo. E, às vezes, plantinhas de sol pleno, que também não dão certo. Então, daí, eu troco. Deixo elas um tempo aqui. Vou observando o desenvolvimento delas. É, e conforme elas vão se desenvolvendo, eu faço a troca. Como aqui, né? Aqui, esse é um vazinho novo que eu botei agora. Elas estão enraizando, eu fiz a troca de substrato, já fiz a adubação. Tô começando a usar o osmocote de novo, gente, nesses vazinhos em local coberto. Fiz uma compra do osmocote. Eu uso também o NPK 414-8, né? Mas, eu uso essas 414-8 nessas suculentas que eu cultivo no tempo. Pra mim, usar o osmocote em tudo se torna muito caro. Então, aqui eu já tenho uma plantinha que é de sol pleno e que precisa de muito sol pra ficar assim, colorida. Então, ela já estava assim, quando eu trouxe pra cá. Vamos esperar os próximos dias ela enraizar. Se eu perceber que ela começa a ficar descolorada, eu vou tirar daqui. E vou colocar ela num local aonde ela vá pegar mais sol. E aqui, gente, eu procurei colocar mais os meus vazinhos de reciclagem. Tem alguns vazinhos que são meus. Tem alguns vazinhos que veio lá das suculentas da Gi, como eu já falei pra vocês. Alguns vazinhos da Jo. Temos esse da Jo Batista. Temos essa gaiolinha aqui que também veio lá da Jo Batista. Então, né, nós temos várias reciclagens aqui. Aqui eu tenho um vazinho com o tema hortência. Olha que lindo. Esse de hortência. Esse é muito fácil de pintar, gente. É muito bom. Olha só. Aqui eu já tenho um vazinho com amelaco, que foi feito de latinha de cerveja. A gente corta, né? Emenda, ó, que tá aí emenda. Coloquei as alcinhas aqui do lado, que é aquele lacrezinho, pra ilustrar, né? Ou fingir que tem asinhas, né? Que tem abinhas. E aqui eu tenho uma obra de arte, aonde eu coloquei a croma. Fiz uma pintura de jurassol. E misturei essa outra pintura, gente, que é de um grande pintor, que é o Van Gogh, que tem o seu quadro, né? A noite escura, ou a noite estrelada. Junto com o girassol, que ele também tem um quadro de girassóis. Olha que legal que ficou, né? Essa mistura de obras, de arte, em latinhas. Que fofurice. Eu gosto de enfeitar também, gente, com esses bebelozinhos aqui, né? Esses enfeitezinhos de bichinhos, que eu acho que fica um charme. Que tem um, tipo um copinho, ó. Que bonitinho, né? E tem uma época, gente, que eu plantava até dentro desses copinhos aqui. Eu tenho um vazinho ali, bem minúsculo, que eu coloquei um raminho do Cotiledon Pendens. Olha só. Ele não é furado. Coloquei o substrato ali dentro. Então, eu molho muito pouco. Ele já está bastante tempo aqui. Como vocês podem ver, já cresceu bastante. Ó, o Cotiledon Pendens é esse, tá, gente? Para quem não está identificando, que é novo no canal, não conhece. É esse aqui, tá? Então, eu coloquei um raminho aqui dentro e eu acho que ficou muito charmoso. Aqui eu tenho o Cedum Stalem, gente. O Cedum Stalem, para que ele fique bem vermelhinho e para que ele fique mais compacto, ele precisa de bastante sol. Mas bastante sol mesmo. Eu tinha um vazinho dele que eu fiz o replante, que na verdade é esse, né? Eu troquei de vaso, eu tirei de outro vaso e coloquei nesse meu vazinho aqui, que é um vazinho mais antigo. Essa pintura, gente, a ideia do desenho, eu peguei lá no Pinterest, tá? Na verdade, todos, tá? Todos que eu tenho aqui, que foi, né, obra-prima minha, eu peguei no Pinterest. Então, eu coloquei aqui para ele enraizar. Ele já enraizou, ele está ficando todo pendente. Então, eu estou pensando em cortar alguns raminhos aqui e fazer um outro vazinho para colocar no tempo. Esse, talvez, eu deixe aqui mesmo. Mas aí está tão charmosinho assim, né? Olha como ele está fofinho. Mas com bastante sol, gente, essas bolinhas aqui, elas ficam marrom. Não é à toa que ele tem o apelido popular dele é feijãozinho, porque ele chega realmente a ficar bem marronzinho, numa tonalidade até bem escura, perto de um preto. E aqui, gente, eu tenho uma obra-prima da minha sobrinha, da Isabel, onde eu plantei Lovely Hoses. Fiz esse arranjinho recentemente. Elas estão enraizando ainda, gente. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Então, a da Isabel. A Isabel pediu para pintar esse franguinho, esse galo, né? Na verdade, esse galo, eu tenho uma latinha que veio lá das suculentas da Gi e ela pediu para fazer igual. Ela pediu, tia, eu quero pintar igual esse galo. Então, foi ela que pintou. Olha que fofurice que ficou. E eu coloquei essas mini Lovely Hoses, que eu tinha feito, gente, mudinhas por folhas. E ela fica aqui, ó. Aqui no cantinho da estante. Essa estante minha vermelha, eu já tenho que estar fazendo uma nova pintura nela. A pintura já está saindo, né? A gente tem que providenciar. E aqui eu tenho uma outra latinha também. Essa é uma latinha de achocolatado, onde a gente amassa e faz a bolsinha. Eu pintei dois passarinhos e coloquei o Graptocé do Bronze, gente. Olha que fofurice. Então, com o passar dos dias, né? Essas plantas aqui, essas suculentas aqui, elas tendem a ficar mais coloridas. Ali em cima eu tenho também mais algumas, ó. Que ficam mais pendentes. Essas, pra vocês verem a quantidade de sol que pega aqui, gente. Olha a cor que está essa estapelea cinze. Então, pega muito sol aqui. Aqui eu também tenho o meu vaso com tapete peça, que deu bem certo aqui. Pega bastante sol mesmo. E uma outra com a crássula escadinha do céu, não é? Na verdade, é o nome popular dela, né? Crássula escadinha do céu. Coloquei essa casinha aqui de madeira, gente. Muito fofinha. Outro dia eu vi que já tem passarinhos entrando aqui. Então, gente, esse vídeo é pra mostrar pra vocês que sim, a gente consegue, sim. Tem suculentas de sol pleno cultivadas a meia sombra. E meia sombra, gente, é quando a suculenta pega meio período de sol e meio período de sombra. Sol pleno é o dia inteiro. Sombra é sombra o dia inteiro. E meia sombra, algum período do dia, ela vai pegar sol, tá? Então, aqui de manhã é bastante sol. Tem dias que quando o sol nasce cedo eu não consigo filmar aqui. O sol, ele pega de cheio, é muito quente. Muito quente mesmo. Então, hoje, né, eu optei em filmar agora à tarde, como aqui é sombreado, pra poder mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas. É dessa forma que eu cultivo as minhas lindezas aqui nesse cantinho. É mais um cantinho charmoso que eu tenho aqui no meu jardim. e é mais um cantinho onde eu cultivo essas lindezas. Olha só como fica bonito, gente, esse colorido das latas. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!